Relativamente ao lucro líquido em Portugal, registámos 444 milhões de euros, é um número até engraçado, de mais 14% e ironia, um costo-income nos últimos 12 meses de 37% e um retorno de capital recorrente em Portugal nos últimos 12 meses de 18,4%. Relativamente à explicação de onde é que este lucro provém, por isso, essencialmente, como eu tinha referido, tem um impacto grande do aumento do produto bancário, o produto bancário é esse influenciado essencialmente pela margem financeira, há uma estabilidade forte ao nível dos custos e uma redução de risco de crédito que temos vindo a verificar, que tem a ver com um bom comportamento que a economia portuguesa tem tido, a desalavancagem que as empresas portuguesas têm registado, e eu diria até uma melhoria na gestão e na eficiência dessas mesmas empresas e, por isso, claramente, hoje em dia o mercado de crédito é um mercado muitíssimo mais competitivo e, por isso, esta redução de risco de crédito tem-se verificado. Ao nível das duas contribuições que temos, das operações que temos em África, por isso, uma ligeira diminuição que tem a ver com a evolução do Kwanzaa no BFA e um aumento no lado da nossa operação em Moçambique, do BCI, que temos 35%, juntamente com a Caixa Geral de Depósitos, tem 65% e deveu-se também a uma melhoria do resultado até à data. E, por isso, registámos, na prática, um resultado líquido em Portugal, que aumentou, comparando setembro a setembro, de 17%. Relativamente, como eu já tinha referido, olhando para aqui para a evolução da margem financeira, verificamos que no segundo semestre de 23 tivemos um pouco um pico da evolução das taxas de juros. Nessa altura também recordamos que há um ano atrás as taxas estavam cerca de... tem a 130 pontos acima do que está hoje e, por isso, esta evolução seria natural. É muito provável que este caminho continue no sentido descendente pela previsão que há relativamente às taxas de juros para o ano de 2025. Nós prevemos que em junho de 2025 as taxas de juros do Banco Central Europeu se fixem nos 2%, por isso, por isso, mais cerca de 5 mexidas até lá. Mas isto são, obviamente, previsões, vai depender muito da evolução da inflação e das condições geopolíticas à nossa volta. Relativamente às comissões, nós tivemos, como eu já referi da última vez, um ganho one-off que foi registado em junho de 2024, retirando esse ganho em termos de comissões, há uma subida de 4% que teve a ver com a atividade do Banco. Eu tenho afirmado em vários locais que considero que, em termos de comissões, elas evoluirão de acordo com a evolução do negócio e penso que, por variedíssimas razões, entre as quais uma maior concorrência, maior digitalização de processos e de atendimento ao cliente, novos entrantes e até alguma legislação, penso que será difícil que as comissões tenham uma evolução diferente do que aquela que for a evolução do volume de negócio.